Bem-vindo, antes de nada, se você acabou de começar a ouvir minha voz, bem-vindo aqui na semana da música, da Expo Música Eletrônica, aqui na DJ Band MC São Paulo. Eu sou Francisco Velasquez, professor aqui na escola, e vou mostrar para vocês nesse segundo workshop como trabalhar com, digamos, controladoras e produtos de baixo custo e se realmente é necessário investir uma grande quantidade de dinheiro para começar a fazer música. Eu vou apresentar para vocês uma marca, que é o Waldman, que é uma marca brasileira, que oferece produtos de áudio, DJ, iluminação, instrumentos musicais e tal. É uma marca que produz seus produtos nas melhores fábricas, onde se produzem todas essas marcas que você sempre fica de olho. É uma marca brasileira, assim que comprando esse tipo de produtos, você está ajudando a indústria brasileira, ok? Tem garantia no Brasil, o que facilita muito qualquer problema que esses aparelhos podem agendar para você em algum momento determinado, porque é tudo muito mais fácil e mais fluido. E, em definitiva, são produtos com um desempenho muito alto e com um custo muito menor, ok? Então, vamos lá. Aqui, eu tenho presente na mesa o Carbon 25, que é o controlador de 25 teclas semi-contrapesadas com 8 pads e 8 knobs para controle do software. Eu tenho o Nitrogen 16, que é uma controladora, digamos, com estrutura de pad control, né? Com 16 pads, 8 faders, 4 knobs e vários bancos que modificariam, digamos, eu já não tenho 16 pads, tenho 16 por 3, o que seria 48 pads. Uma coisa bem, bem evoluída, onde eu posso colocar inúmeras funções aqui, dependendo de se eu estou reproduzindo notas, CC e tudo mais, que a gente vai ver em dois minutinhos, ok? E o terceiro da Family, o Oldman, que eu vou mostrar hoje para vocês, é o Carbon 25 Mini. Uma controladora super ligeira, com uma muito boa qualidade de construção, onde eu tenho 25 teclas tamanho Mini, 8 pads e tenho várias funções super legais que eu vou mostrar agora para vocês, como, por exemplo, converter de notas para CC, vários programas internos, vários bancos de programa, posso modificar os programas dos sintetizadores que eu estou usando, por exemplo, para modificar os presets diretamente daqui, enfim, o companheiro perfeito se você está trabalhando, por exemplo, com um portátil, levar ele na mochila, conecta, plug and play, não precisa de driver, não precisa de nada, dois minutos, estou ligado, estou funcionando e fazendo música. Ok, eu tenho aqui aberto um projeto com quatro pistas, onde eu tenho uma bateria e três sintetizadores, ok? O problema de, o problema, entre aspas, a particularidade desse tipo de controladoras mais nova, que não está ainda, está dentro do segmento, é que, provavelmente, eu não vou ter um script que controla os programas como superfície de controle. Se eu abro, por exemplo, Ableton, que eu dou o que eu estou usando, estou usando Ableton, aqui em cima tem uma superfície de controle, aqui eu poderia usar uma controladora de outras marcas que já tem um script para controlar Ableton. O uso desse tipo de controladoras mais novas precisa de eu dar uns quantos passos para poder incorporar isso dentro do fluxo do trabalho do Ableton e ter a mesma comodidade que eu teria com qualquer outra controladora. Claro, esses passos não são tão gostosos e não é tão complicado e o custo-benefício de dar esses três passos e comprar esse tipo de controladoras é muito beneficioso. Ok, o que eu tenho que fazer primeiro é ligar essas controladoras para ter um controle tanto da pista como do remote. o sincrono eu vou deixar fora porque eu não quero em nenhum momento controlar nada que tenha a ver com sincronia nem relógio. Então, beleza, tenho aqui as três controladoras, controlando, ok. Aqui tenho o indicador de sinal MIDI que me diz que eu estou dentro, dentro, dentro. O primeiro que eu vou fazer é trabalhar sempre nesse computador que eu coloco a função de MIDI Mapping, ok. Eu tenho aqui o MIDI Mapping que eu vou apagar porque fez antes quando eu estava muito off. Então, eu vou colocar ele do zero de novo e vou mostrar para vocês como ter um controle das pistas, dos volumes, da seleção de pista e de tudo o que eu precisaria de ter controle aqui para ter uma comodidade total. Vou controlar o transporte do programa, vou controlar tudo o que precisaria, digamos, entre aspas, deixar pronto para eu chegar e começar a fazer música. Eu não me preocupo mais de fazer isso, ok. Eu vou colocar aqui o seletor de MIDI, Command, M, O, desde aqui, ok. E vou dividir as funções entre essas três controladoras. Por enquanto, essa não vou usá-la porque é um teclado, então vou usar esse e esse que são teclado e Pad Control. Aqui vou usar as baterias e outras funções do Ableton e aqui os sintesadores e outras funções dos próprios sintesadores. Botei um controle total dos sintes que eu esteja usando, controle de Program Change e tudo mais. Beleza. O primeiro que eu preciso fazer com esse tipo de controladoras é, como disse, dividir as funções que eu vou controlar no programa. O primeiro que eu vou fazer é, através de essa controladora daqui, com esses botões daqui, vou controlar o seletor de pistas. Pista 1, pista 2, pista 3, pista 4. Vou colocar os volumes, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. Ok? Agora, sempre que eu quero escolher uma pista, vocês veem que eu já estou dentro da pista que eu quero escolher. Ok? Outra coisa que eu vou fazer, vou selecionar, por exemplo, aqui, esse daqui, a gravação dessas pistas. Cada vez que eu quiser gravar, ok? Cada vez que eu quiser armar uma pista para gravação, já sei que está aqui. Ou seja, aqui vou selecionando as pistas, aqui vou armando para gravação, ok? Aqui, obviamente, posso estar tocando. E nesse caso de baterias aqui, já estou completamente conectado, ok? Perfeito. Outra coisa que eu vou fazer é passar esse transporte daqui para essa controladora daqui. Essa controladora de patch control tem stop, play, para trás, para frente, para me mover dentro do meu projeto, gravação e tudo mais. Então, eu vou colocar aqui, stop, nesse botão daqui, vou colocar o play aqui. E aqui, vou colocar a gravação dos clipes, ok? Então, agora, cada vez que eu queira começar no play, simplesmente já tenho o controle do transporte aqui, já tenho o controle do volume aqui, já tenho a pista que eu quero estar controlando, ok? Aqui, a arma ser uma das pistas que eu quero tocar, ok? Se eu quero, por exemplo, passar agora para tocar o synth. Ok? Ou seja, já estou criando um fluxo de trabalho muito melhor do que estava, porque não tinha um script, digamos, de controle já pré-definido. E é importante que vocês entendam que quando eu uso esse tipo de controladora, eu tenho que guardar isso aí como um template. Como é que eu faço isso? Claro, se eu vou aqui agora de novo no mapeamento mídia que eu estou fazendo, e eu mostro para vocês tudo o que eu já mapeei, volume, seleção de pista, o transporte e tudo mais, agora o que eu precisaria guardar é tudo isso daqui como template que ele vai abrir sempre aqui em file, guardar e quando eu abra a próxima vez o Ableton, já está tudo isso aí sempre pronto. O que significa que cada, claro, cada programa, eu estou usando o Ableton que ele funciona assim, cada programa, se você usa Logic, se você usa um outro programa, se você usa Reason, use o programa que usar, é a mesma lógica. Você vai guardar todo esse mapeamento principal como template e através de salvar essa configuração, não vou ter que estar fazendo esses primeiros passos cada vez que eu abro o programa. A próxima vez que eu abrir Ableton, já diretamente vai trazer todas essas funções que eu acabei de fazer, fundamentais e básicas, que me deixam começar a trabalhar com um fluxo de trabalho muito melhor. Outras coisas que eu poderia querer ter na minha mão, por exemplo, o volume master, o volume da pré-escuta, por exemplo, não sei, vamos colocá-lo aqui, por exemplo, do ladinho, para ter, por exemplo, o volume do master, vai estar aqui, o volume do master e aqui, o volume do fone. Para que eu poderia querer ter o volume do fone? Esse aqui é o volume que seja pré-escuta, né? Vamos supor que eu estou criando algum tipo de música e eu quero começar a usar também áudio. Eu tenho aqui já um clipe com o kick aqui, sim? Eu posso, por exemplo, começar com uma bateria, com um bumbo e aqui eu posso ter, por exemplo, em linhas melódicas de baixo, de música, não sei, vamos escutar alguma coisa aqui e esse daqui seria o meu volume da pré-escuta, o outro botão que eu sempre queria e gostaria de ter perto de mim. Então, vocês estão vendo? Eu tenho todas as funções já do Ableton na minha mão. O volume daqui, da pista 1, o volume da pista 2, da pista 3, todos os controles na minha mão, ok? O volume da pré-escuta, a armação das notas. Ok? Tudo o que eu precise para começar a fazer música. Ok? Tudo o que eu precise já está mapeado aqui, de uma forma muito simples e cada vez que eu abri de novo o Ableton, graças a que eu gravei isso como um template, já está diretamente mapeado. Essas controladoras, além dessas funções básicas, tem muito mais além do que isso. Como disse antes, essa controladora, por exemplo, essa Nitrogen 16, ela tem 16 pads, 16 pads para controle de bateria. Porém, esses pads se multiplicam por 3. Eu tenho 16, mais 16, mais 16. No caso dos controles, como os faders e esses daqui, no control bank eu tenho 4, ou seja, 5 realmente, mais 8, duas vezes. Ou seja, uma controla super versátil com controle infinito. Isso significa que mudei para o pad bank, controle bank, perdão, 2 e esse botão já é um outro botão completamente novo. Tenho 10, 16, 48 pads. Esse daqui, por exemplo, é uma controladora também super versátil. Eu posso, por exemplo, querer usar esse instrumento daqui, né? Esse mini mug daqui, por exemplo, com esse baixo. Vamos supor que eu estou tocando alguma coisa aqui, né? Vamos armar isso daqui. E eu posso falar, beleza. O que seria outra coisa que eu posso querer dentro desse instrumento para controlar dentro dessa controladora Worldman? Configuro aqui e coloco meu filtro, minha ressonância, alguns parâmetros-chave que eu acho importantes dentro desse sintetizador. Na hora que eu quiser mapear isso daqui, uso o mesmo caminho de antes, que seria esse daqui, e coloco esses controles dentro dessa controladora daqui. De forma que agora eu vou ter aqui todos os controles que eu quiser dentro desses controles daqui, desse teclado. Aqui vou estar controlando o filtro, a ressonância. Aqui, o envlo, o otaki, o decay. Ok? Posso ter controle de tudo que eu precisar do software com controladoras que não precisam ser caras, que não precisam ser sempre de marcas que sejam muito mais populares, mais conhecidas, porque temos marcas para começar a trabalhar de uma forma exatamente igual, super funcional, controladoras muito, muito funcionais, com muitas funções internas que você vai aprender a usar muito facilmente. E espero que agora que você entendeu como funcionam essas controladoras, através desse mapeamento MIDI, digamos um pouquinho mais básico, né? Para começar a trabalhar e guardar esses templates para você não ter que fazer uma e outra vez, uma e outra vez. Você pode perfeitamente estar em casa ou em qualquer lugar com seu portátil e uma controladora desse tamanho, fazendo música com todas as funções na ponta do dedo e de uma forma muito mais barata e de uma forma muito mais acessível. Então, não é tão assim que a gente precisa de tanto dinheiro para começar a fazer música. tá bom? Essas controladoras, essa marca, a gente vende aqui, na nossa loja da DJ Ban. E, enfim, vocês podem ver aqui no catálogo da marca todos os produtos que tem. Vocês podem vir aqui e ver, enfim, todas as coisas que essa marca oferece, desde mixer até você, caixas de som, monitores, controladoras MIDI, fones de ouvido, enfim, uma marca que oferece muitos produtos a um preço muito mais econômico para você começar a trabalhar e fazer música, ok?